Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal sobre o Universo Marvel da Levoire. E continuando com esta fantástica coleção, temos aqui Vingadores para Sempre. Provavelmente, na minha opinião, a melhor história já ou mais escrita sobre os Vingadores. De certa maneira, e terei que utilizar isto várias vezes, será o mesmo que foi feito para todo o Universo Marvel. O Universo Marvel, neste caso, foi feito apenas para os Vingadores. Aquilo que foi feito para todo o Universo Marvel com a história de Alex Ross, Marvels, foi feito aqui para todas as histórias dos Vingadores. Não é tão complexa como Marvels, mas tem... Quem conhece as histórias dos Vingadores, tem os fantásticos desenhos de Carlos Pacheco, que é muito bom, muito bom mesmo. E agora, como é que eu ia te explicar que história é esta? Basicamente, esta história mostra que, no futuro... Eu aqui já estou a dar a volta à história e contar o princípio e o final. Mas, basicamente, tem que ser assim. No futuro, um herdeiro de Rick Jones vai liderar o planeta Terra para a invasão de todos os mundos no Universo. Através dos Trovejantes, clones do Thor, os Tropas Repulsoras, clones do Homem de Ferro, os Escudeiros, clones do Capitão América, e os... e os Microenchamos, clones do Homem-Formiga. Sendo que isto foi visto por estas criaturas, que são os Senhores do Tempo, aqui vemos a divisão e o... e a complexidade que é o vilão Kang, que aparentemente vai fazer parte da próxima... da próxima... vaga de filmes da Marvel. Rick Jones é identificado pela inteligência Kree como sendo um projetor de super-seres. Ou seja, ele próprio não tem super-poderes, mas é ele que projeta super-seres em sua volta, quando está presente. Isto realmente aconteceu muitas vezes com a criação do Hulk, que era ele que lá estava, Rick Jones, com o ressurgimento do Capitão América, é ele é que se torna o Bucky 2, e muitas outras histórias que se passaram com o aparecimento do Capitão Marvel. Ele trocava, ele tinha as pulseiras negativas e trocava de lugar, da zona negativa, com o Capitão Marvel. E muitas outras histórias que se passaram com ele mesmo, muitas outras histórias. Esta história é contada através de várias histórias que se aconteceram com os Vingadores e reúne aqui uma equipa estranhíssima. E como é que eu ia descrever esta equipa? Basicamente, isto é o Capitão América, depois de... É uma determinada fase do Capitão América, depois do Nixon ter abdicado de ser presidente, e o Capitão América ter percebido... No universo Marvel, o Nixon não abdicou. Ele suicidou-se. E o Capitão América questionou muito dos seus valores, muito dos seus valores como americano, de continuar a utilizar o manto do Capitão América. E é esse Capitão América específico que está. Inclusive, o Gavião Arqueiro, depois de ter deixado de ser o Gigante, o Angpin, ainda quando era o... o Jaqueta Amarela, pelo menos foi assim que eu o conheci, mas aqui é tratado por Vespão, o Angpin, o Gigante, isto é estranhíssimo, porque há aqui dois Angpins, de tempos diferentes, o filho do Capitão Marvel, a Vespa, e uma Vingadora que é do futuro, porque eu esta desconheço. É uma equipa estranhíssima que vai viajar entre dimensões, por várias épocas. Quem é Kang? Kang é um viajante do século 31, se não me engano. É do século 31. Kang tem várias versões dele próprio, e é aqui que se torna estranho. Este viajante do tempo apoia o facto de todos os acontecimentos terem sucedido como sucederam. No futuro, Kang irá-se tornar Ramsés, um faraó no Egito, e mais tarde ele vai-se tornar imórtios. Ou seja, estes três personagens distintos são a mesma pessoa, e ao mesmo tempo não são. Isso torna-se um bocado confuso. Quando se viaja no tempo, há sempre estas confusões tramadas. E então a história aqui é levada pelas estas várias dimensões que vai contando aqui sempre menções das histórias que já aconteceram na Marvel com os Vingadores. Quem conhece as histórias da Marvel vai se identificar com muitas destas histórias. Eu lembro-me perfeitamente desta história aqui no Velho Oeste dos Vingadores, que achei excepcional, e eu tenho para aí alguns em casa. Já não sei onde é que foi parar esta história. É esta história que eu nunca tinha visto acontecer do aparecimento dos Vingadores nos anos 50. Nos anos 50? Não. Nos anos 40? Já não sei. Só que é ainda antes da época que eles ressurgiram. E quem são estes Vingadores? São o Homem Macaco, a Vênus, o Homem Triplo, este já tinha ouvido falar, o Homem Robul, e Marvel Boy. Marvel Boy é um indivíduo que tinha usado as pulseiras quânticas antes de Quasar, o herdeiro de Capitão Marvel, ter usado essas pulseiras quânticas. Este indivíduo tinha existido nos anos 50 realmente e usava as pulseiras não para fazer os incríveis poderes que elas têm, mas simplesmente para fazer faixas de luz. Basicamente era isso. E há aqui uma outra formação dos Vingadores que nunca ninguém tinha ouvido falar e aparece neste universo aqui de uma maneira excepcional. Os Vingadores andam de dimensão em dimensão tentando corrigir o que se passa com Imortus e com todo o processo da criação dos Vingadores. Isto envolve a existência da Feiticeira Escarlante, ela que é um eixo, um nexo no Universo e basicamente a história conta-nos que os filhos da Feiticeira Escarlante, seja lá com quem for, serão duas criaturas que vão desafiar a própria eternidade. Sendo que Imortus determina que ela não deve ter ninguém como parceiro, ela no passado tinha casado, casou com o Visão. Se acompanham as histórias dos Vingadores, para ler as histórias realmente tem que se conhecer as histórias dos Vingadores a fundo. Ou pelo menos 50%. E então, realmente Imortus foi o sacerdote que casou o Visão e Feiticeira Escarlante. Porquê? Desta maneira, com o Android, ela não poderia ter filhos. Mas o que acontece é que o poder dela é tão grande que no futuro ela vai criar duas crianças, dois gêmeos, com o seu próprio poder. Ela tem o poder de dar vida. Isto é estranhíssimo, a brava. E eles realmente, a previsão daqueles senhores do tempo vai acontecer. os dois filhos dela, os gêmeos, vão insistir, independentemente dela casar com o humano ou não. E está aqui em Vingadores para sempre, talvez o melhor compêndulo de histórias dos Vingadores que já há uma vez vi. Reunindo nesta história original, estão quase todas as histórias que eu já li até agora, ou pelo menos as melhores histórias, sobre os Vingadores. Está aqui a explicação, finalmente entendi a explicação porque é que o Toshuman original não é o Visão, sendo que o corpo do Toshuman original é o do Visão. Isto é confuso, a brava, mas lá está. Às vezes no tempo dá sempre estas confusões. Aqui está essa explicação e está o rosto de quem finalmente tira a máscara. Pois ele é o Imortus, sem a máscara, obviamente, não é? Eu não sei o que é que estava à espera de ver, mas estava à espera de ver outra face. Está aqui Ramsés, a outra versão versão de Kang. E depois Imortus. O mais engraçado é que eles não... E está aqui uma reunião de Kangs do multiverso. O mais engraçado é que estes três Kangs não concordam entre si. Discordam plenamente. Eles são... Chegam a ser mesmo inimigos um do outro. Ou seja, é como se fosse inimigo de mim próprio noutra versão, noutra ponto no tempo. O que torna isto extremamente confuso, extremamente complexo e uma história que a gente tem